Olá pescadores, tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, FLEX NELES! Não, bonitinho! Ah, moleque doido! Ah, moleque doido! Aí! Mostra ele aí! Aí, ó! Aí, Flyzone! Que pega mesmo! Show! Aí, Adios! Aí, só solta de bico assim, ó! Filma aí, Adios, soltando bicho! Aí, só faz assim, ó! Vai pra vida, hein! Ele cai de bico! Aí! Foi que foi! Olha lá! Ah, puta, não foi! Não, foi suave! Mas aqui foi! Valeu, Michael! Ficou! Aí, ó o tamanho! Todas as modalidades! Fly! Ó! Ó! Isso é grande, hein! Ah, moleque! Você pega aí, Adios? Cadê? 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 Valeu, Eric! Opa! Flex neles! Vai ter que... Aí, pela cabeça! Aí! Não! Aí! Agora pega no início do passado, agora você não quebra! Aí! Aí, ó! Embarcado! Mostra o tamanho! Mostra o pessoal, ó! Mostra o tamanho aí, ó! Aí, ó A isquinha de fly na boca, ó Digam o que fez, ó Show de bola, põe ele de lado aí Pra ele só ver o tamanho Aí, ó Maravilha de show, hein Aí, já põe ele de bico Aí Aí, foi Isso aí, show, hein Valeu Pequeno é um quilo Olha o tamanho do bonito, ele falou que é pequeno, Adilson Aí, levanta bem Não, você bicou pra cá Aí, ó Aí, ó Aí, você bate ele pra lá, não vai Aí Aí, ó Agora na verde Cortou até a parte ali Peraí, peraí Peraí, essa água Certo, certinho É, eu vou pegar o Aí, ó Deixa eu De bico, assim Só põe ele e solta É, mas de bico, assim Não de lado, de bico, é Aí, tá vendo? Ó Olha lá, show, hein É, Rodrigo Bora pescar Olha o jeito O Marcos pega mesmo Olha o tamanho desse Esse eu acho que é o maior, hein Com certeza Olha o tamanho desse Esse é bitela, hein Ó Aí, pessoal Olha o tamanhinho Olha isso Fazendo uma acertada aqui Ó Olha o tamanho Aí, galera No fly Show, hein Show High fly zone E aquele esqueminha aqui Pode Aí, vai pra vida Pra pegar amanhã, hein Isso aí Olha lá, ó Foi que nem uma bala Foi que foi Ela foi embora Olha lá Foi embora Levanta a linha Sempre pra você ver O que a linha tá fazendo A ponta da Aí, ó Enorme, hein Um bonito Enorme, Fernando Olha o tamanho desse bonito Aí, isso demorou Perdeu um Tudo Mas quando pegou Tirou a tampa do mar Será que tá cansado Caralho, velho Aí, ó Enorme, hein Toma cuidado aqui, hein Tá uns três de um lado Só do barco Nossa Tem um grande Toma cuidado com a vara, hein Quebra a vara Deixa ele cansar Depois tira Tá pego, bicho Agora joga aí no meio Aí do barco Nossa Pés Agora sim Levanta aí Mostra pro pessoal Mostra aí, Adilson Ó Engoliu a isca de flyer Olha o tamanho Show Olha o tamanho Levanta aí, Adilson Mostra pro pessoal Aí, ó Show, hein E aí E aí E aí Mostra aí pro pessoal Aí ó Esquinha de fly Atada por mim mesmo Aqui vai Show de bola Bora, vai pra água Pode soltar aqui Show Telão esse, hein meu Aí sim, da hora Parabéns Que bonito a bitela Seja mais um, né Gosta assim Entrou não, né Bora, na próxima ele vem Tira mais uma falta aí É doido Aí ó Olha todas no canivetezinha Nossa, o peixe aí Aí galera, quer fly fish, hein? Show É, não é? É, agora aí vira Toma coitado com o ferrãozinho dela É, não é? Tainha Tainha Tainha? Tainha? Olhou Tainha 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 Obrigado. Obrigado.